Bom, ali está a Pedra da Gávea, são 850 metros de altitude, tá? É praticamente uma escultura natural da pedra. O Papai do Céu mandou aquilo ali pra gente. É a cara da Gávea. Agora, por que Pedra da Gávea no bairro de São Conrado? A pedra devia entrar no bairro da Gávea. Gávea é o ponto mais alto que tem na costa do Rio de Janeiro. Quando o Cabral, a turminha dele, chegou aqui, a primeira coisa que ele avistou foi o ponto mais alto, a Pedra da Gávea, onde você viu o Rio de Janeiro todo. De Gávea é aquele cestinho que ficava nas embarcações antigas, onde o Cabral ficava lá de cima, terra vista, lembra? Certo. Daqui da Gávea. Daí ele assimilou o Tô Pedra da Gávea devido a ter uma visão completa do Rio. E tu vê, se ele grita Terra a prazo, isso aqui teria muito mais gente, não? É verdade. É verdade. É verdade. Obrigado.